Bem, nessa terceira e última parte nós vamos trabalhar com a renderização do objeto. Então clique em suplementos do Solidworks. Ao clicar em suplementos do Solidworks, selecione a opção PhotoView 360. Ao clicar em PhotoView 360, a aba ferramenta de renderização será habilitada. Basta clicar em ferramenta de renderização e aqui você terá algumas opções de renderização dentro do Solidworks. Nós podemos trabalhar de duas maneiras. Podemos trabalhar com a visualização integrada, onde essa área que está localizada o objeto será a sua janela de renderização. Ou então você pode trabalhar com uma janela extra de renderização. Eu particularmente prefiro trabalhar neste modo. Então vou clicar em janela de visualização. Ele vai pedir para eu adicionar uma câmera ou ativar a vista em perspectiva. Eu vou selecionar a segunda opção. O Solidworks vai abrir o desenho dentro do PhotoView. No PhotoView uma pré-visualização da sua renderização será mostrada. Aqui nós temos a visualização de resolução. Nós podemos selecionar isso. Ao selecionar ele já vai trazer uma renderização um pouco mais detalhada sobre o nosso objeto. A princípio nós podemos pausar a renderização. Vamos deixar a janela minimizada. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar uma textura a essa peça e vamos mudar a ambientação do local. Então vamos clicar em aparência de cenas e decalques. Ao clicar em aparência cenas e decalques. Eu vou entrar em cenas. Cenas de estúdio. E vou selecionar uma que mais me agrade. Eu particularmente prefiro o piso refletivo. Ou então em cenas básicas eu gosto de selecionar os três pontos esbotados. Vou usar essa opção. Basta eu arrastar para dentro do Solidworks. Vou clicar novamente. E agora eu vou na aparência do objeto. Bem, eu penso que esse objeto seja um objeto metálico. Então vou utilizar as texturas metálicas. Também imagino que ele seja de aço. Então ao clicar sobre aço as opções aparecerão aqui nessa pequena janela. Eu vou usar a opção de aço fosco. Vou selecionar a textura. E arrastar até o objeto. Ao arrastar a textura até o objeto. O Solidworks vai nos trazer algumas opções. Ele tem a opção de eu aplicar o recurso somente a face do qual eu arrastei a textura. Ele também me dá a opção de aplicar a textura somente ao recurso que eu utilizei. Nessa face. Ou então ele me dá a opção de adicionar ao corpo. Eu vou colocar o corpo. Então ele vai fazer a adição da textura em toda a peça. E agora para diferenciar. Eu vou fazer o seguinte. Vou clicar na opção cromo. E aqui em placa de cromo. Eu vou pegar essa textura brilhante. E vou aplicar em todos os chanfros da minha peça. Eu vou fixar essa janela para que ela não suma quando eu terminar de aplicar o recurso no meu objeto. Vou selecionar e vou arrastar até a superfície do chanfro. Então eu posso adicionar somente ao chanfro selecionado. Posso adicionar a todos os chanfros que estejam relacionados com aquele ao qual eu arrastei a textura. Ou então eu posso adicionar ao corpo. Nesse caso eu vou adicionar ao chanfro. Ok. Vou dar um zoom na peça. E agora nessa região aqui. Eu vou adicionar novamente. Só que nesse outro chanfro. E vou clicar em face. Feito isso. Eu vou adicionar. Essa mesma textura. Na região interna. Então eu vou arrastar. E ir selecionando. As faces. O mesmo eu vou fazer. Para essa região. Essa outra. Essa aqui também. Nós podemos girar a peça. Então utilizei o clique da roda do mouse. E vamos continuar adicionando a textura em todas essas faces. Aqui dentro também. E aqui também. Na parte inferior. Eu já tenho a textura adicionada. A todas as regiões. Circulares. Então vou adicionar. Somente aqui. Aqui. E para finalizar. Aqui também. Perfeito. Então vou colocar o meu. Objeto em modo de vista isométrica. Com o meu objeto no modo de vista isométrica. Eu vou clicar na janela. De renderização. E vou redefinir. Ao clicar em redefinir. O Solidworks vai fazer. O processamento. Da renderização. Dependendo do desempenho da máquina. Da placa de vídeo. Ele pode levar um pouco mais de tempo. Ou então ele pode fazer em menos tempo. Como renderizador do Solidworks. Ele trabalha com uma renderização para adaptação. Ele vai melhorando cada vez mais a renderização. E esse é mais ou menos o aspecto que nós vamos ter da peça. Eu particularmente não gostei dessa superfície. Desse modo aqui. Com esse fosco. Então. Eu estou achando que eu vou alterar isso. Se bem que agora que ele deu uma melhorada. Eu achei que ficou melhor. Vou manter assim. Vou manter dessa maneira. Bem. Esse fundo nós podemos mudar. Então nós havíamos escolhido três pontos desbotados. Vou clicar em cenas básicas. Vou usar uma cor diferente. Vou usar essa cor amarelada aqui. Clico. Arrasto. O Solidworks vai redefinir. Com essa redefinição. A gente já consegue ter uma ideia de como que vai ficar. A peça aplicada ao ambiente. Então nós temos uma leve sombra aqui na parte da frente. Nós temos aqui uma oclusão de ambiente nessa região. E assim a renderização vai tomando forma. Então nós vamos posicionar a peça um pouquinho mais centralizada. Vou desativar esse pino aqui. Vou clicar aqui. Vou centralizar. Vou dar um zoom. Um pouquinho para fora. Assim. Para mim. Está ok assim. Vamos dar uma olhada de novo na pré-visualização. Agora o Solidworks está trabalhando na visualização integrada. Ou seja, a janela de renderização está sendo ativada dentro do Solidworks. Conforme eu havia dito um pouquinho antes. Nesse tipo de renderização é adaptiva. Então ela vai se adaptando aos poucos. Ela vai melhorando o render cada vez mais. Daqui é só uma pré-visualização. Então eu gostei desse posicionamento. Para eu salvar essa renderização. Eu devo clicar em renderização final. Só que antes. Eu posso clicar em opções. Lembrando que ao clicar em opções. Eu devo abrir o Properties Manager. Aqui eu vou definir o tamanho da saída da imagem. Então eu vou colocar uma imagem relativamente pequena. Vou colocar aqui. 800 por 600. Vou clicar em OK. Clicando em OK. Agora eu vou clicar em renderização final. E ao clicar em renderização final. O Solidworks vai trazer a renderização do meu objeto. De acordo com o posicionamento dele na tela. Bem, com a renderização pronta. Eu gostaria de agradecê-lo. E agradecê-la por ter nos acompanhado até aqui. Eu espero que você tenha conseguido modelar esse objeto. E que você tenha conseguido seguir todos os passos. Durante esses poucos minutos de curso. O meu curso de Solidworks está disponível no site da arquiteta.com.br. Ao acessar o site. Vá na pesquisa. E digite Solidworks. Dentro do meu curso. Você vai aprender a utilizar as ferramentas de esboço. As ferramentas de recurso. Ferramentas de montagem. Ferramentas de desenho técnico. E ferramentas de renderização. Espero que você tenha gostado. E até a próxima.